Por mais que você esteja passando um momento na tua vida que parece que não tem saída, um momento aí de enfermidade que você fala assim, eu não vejo saída. Um momento aí na tua vida, no teu casamento, você fala, não tô vendo saída, não tô vendo solução. Por um momento aí na tua vida financeira, você fala, eu não vejo saída, Sida. Não vejo saída com uma porta aberta, eu não vejo saída com a minha vida espiritual. Mas Deus fala assim pra você, a saída sim. Deus olha pra você hoje e fala, filho, filha, a saída sim, não se desespere. Não se apavore, não chores mais, respira a saída sim pra você, a solução sim pra você. Você tem um Deus, eu sinto Deus falando forte com alguém. Eu sinto Deus segurando as mãos de alguém, de alguém que fala, não vejo saída. Deus fala forte pra alguém assim nesse dia. Eu vi você orando, eu vi você falando, Deus, manda alguém vir me socorrer. Deus, fala comigo, eu não tô vendo saída, Deus. Ele fala, estou aqui. Falando com você nesse dia. Queridos, é forte a presença de Deus. Sinto Deus segurando as mãos de alguém, é forte. Alguém que falou, não vejo saída pra meu casamento, eu vou desistir, eu vou embora. Ele fala, não, a saída sim, não desista. Alguém falando, eu desisto, Senhor, eu não consigo mais, eu não vejo saída. Deus fala, a saída sim. Levanta tua cabeça, eu vou te dar uma saída. Eu vou te dar um socorro. Eu vou te dar uma solução. Lá, mano, a suriana lá. E por esses dias, você vai ver o meu mover na tua vida. Você vai ver eu agindo aí na tua vida financeira. Você vai ver eu agindo aí no teu casamento. Você vai ver eu agindo aí na tua saúde. Você vai ver eu agindo aí na tua vida espiritual. Não temas. Não chores, levunte a tua cabeça. Queridos, é forte a presença de Deus. A palavra de Deus fala, segundo a reis 4, que tinha uma mulher. Que ela estava passando por uma situação que parecia que não tinha saída. O marido dela morreu, ela ficou viúva com dois filhos. E agora os credores estavam na porta gritando, dizendo pra ela, ou paga as dívidas, ou nós vamos levar os teus dois filhos. Mas ela lembrou que tinha um homem de Deus, Eliseu. E ela falou, eu não vou ficar aqui ouvindo eles gritar. Eu não vou ficar aqui ouvindo eles me humilhar. Eu vou atrás do homem de Deus, ele tem um socorro para mim. E quando ela chegou até Eliseu, Eliseu falou pra ela, o que eu posso fazer por você? Ela falou pra Eliseu, Eliseu, o teu servo morreu. Mas agora estão lá, os credores na minha porta gritando e dizendo que vão levar os meus filhos se eu não pagar a dívida. E Eliseu falou pra ela, o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? E ela falou, eu só tenho uma botija de azeite. Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Talvez você está dizendo, eu já não sei mais o que fazer. Uma saída. Deus faz assim pra você, você tem fé? Você tem ainda fé na tua casa? Você tem ainda amor por esse casamento? Você tem ainda esperança por esse sonho? Você tem ainda fé no teu coração? Então é isso que eu preciso. Eliseu falou pra ela, volta para casa. Sai e empreste azeite, empreste vaso você e teus filhos. E volte para casa e tranque no quarto. E começa a despejar os azeite em todos os vasos. E ela saiu, chamou o filho dela, emprestaram vários vasos. E vieram por dentro da casa, trancaram a porta e começaram a derramar os azeite. E o azeite começou a se derramar. Começou a encher várias vasilhas. Vai começar a derramar a benção de Deus em tua vida. Vai começar a derramar a benção de Deus em tua casa. No teu casamento. E na tua saúde. Vai começar a derramar a benção. E Deus está falando forte com alguém. E quando terminaram de encher todos os vasos, o azeite parou. E ela procurou o homem de Deus. E ele falou assim para ela. Vamos ver. Segunda reis 4 no 7. Fala assim. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus. A qual lhe disse. Vai, vende os azeites. Paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. De endividada. Humilhada. Ouvindo os credores humilhando ela. Agora ela virou uma empresária. Vende todos os azeites. E vive do resto. Esse é nosso Deus. Dá a saída. Dá a solução. Faz em tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça. A saída é pra você, filho. A saída é pra você, filha. Não desista. Não desista. A sua cabeça não desista. Socorre pra você. Hoje eu falo com você. A saída pra você. Não desista. Logo você vai contar o teu testemunho. Amém, queridos? Deixe um comentário. Eu creio que está chegando a saída para a minha vida. Está chegando uma grande providência para a minha vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte-se de notificação antes de receber novos vídeos. Deus abençoe a tua vida.